Um tixeiro de incenso é bom. O incenso é ligado à espiritualidade. Então, dificilmente um sonho com incenso é ruim. Mas é difícil mesmo. Vamos dizer, de cada 100 sonhos, 98, 97 são bons. Então, o incenso é um material ligado à espiritualidade. Aí vai depender dos pormenores. Ela não sonhou, ela sentiu. Sonhando ou sentindo é a mesma coisa. Então, a explicação do sonho do incenso é esta. É que o sonho de incenso é bom. Sonhar com incenso é maravilhoso. Agora, sobre o número 33, talvez seja um código do destino esse número 33. Ou seja, o destino está dizendo que a sua vida está ligada ao 33. Então, o que se pode fazer é tentar interpretar esse código, que ele é pessoal, e ver aonde é que o número 33 está ligado. Aonde é que você vê mais o 33. E ligar toda a sua vida ao 33. Entendeu? Sonhar. Então, vamos lá. Sonhar ou sentir cheiro de incenso é bom. Sim. É muito bom. É espiritualidade. Dificilmente um demônio ou qualquer outra coisa ruim vai usar o cheiro de incenso. Seja num sonho, seja em casa. Cheiros e visões, sonhos, é a mesma coisa. Então, você sonhar com cachaça é a mesma coisa que você ver cachaça ou sentir o cheiro acordado. Então, é apenas uma revelação. E o número 33 deve estar ligado a um código de destino. É aquele sonho que se repete a vida inteira. Veja aí, código do destino da vida. É um sonho que se repete a vida inteira da gente. Algumas pessoas conseguem interpretar o sonho, o código do destino. Outros, não. Se você conseguir interpretar o sonho, o código do destino, então, você mudará toda a sua vida. Ok? Então, para descobrir mais ou menos o código, porque o código é pessoal, cada pessoa tem um, você tem que ligar o número quando ele aparece às situações. Oxê! Assim, por exemplo, pastor, eu vejo o número 33 sempre ligado a carro. Aí, está vendo? Eu vejo o número 33 sempre ligado a casa. Aí, então, o número 33 está ligado a casa. Isso não é uma coisa que se interpreta do dia para a noite. Tá? É um código. E esse código sempre tem números e situações. Pastor, eu vejo o número 33 em várias placas. Então, está ligado a carro, a destino. Eu vejo o número 33 no sonho, mas está ligado na roupa. 33 botões, 33 não sei o que lá. Então, já muda o sentido. Mas, geralmente, sonhar com números repetidos é um código. E é um código muito difícil de se interpretar, porque, nesses casos que ficam repetindo a vida inteira, são chamados sonhos, código da vida. Tem uma explicação nossa aí chamada, você coloca assim, sonho, códigos da vida. Joilson de Assis, que é um código. Se você conseguir interpretar, então você mudará toda a sua vida. Todos nós temos esse sonho. Agora, uns de um jeito, outros de outro. Então, está mais ou menos a explicação aí. O sonho, você sentir cheiro de incenso, mostra espiriri. Espiriri? Espiriri. Espiriri? Sim. Espiritualidade. Está bom? Ok? Espirito. Espirito. Vamos lá.